A janela fechou e depois da estreia de Pitbull pelo Borussia, já garantimos a número 9, já metemos 3 gols e um deles foi o Puskas, ou pelo menos está na disputa para vencer o segundo Puskas da carreira de Pitbull. Ah, se tu não assistiu esse golaço cara, dá um confere no último episódio da nossa série, hoje temos a 21ª rodada contra o Werder Bremen, vamos encarar na nossa casa o Borussia Mönchengladbach e ainda teremos o Schalke 04, e olha só, na sequência mais um jogo contra o Schalke, mas esse no mata-mata da Pokal, a Copa da Alemanha e é jogo único, não tem volta, vai sair faísca, eu tenho certeza. Ah, esse pau está chegando e depois desse jogo da Pokal, temos o Classicasso contra o Bayern de Munique e pode ser o jogo valendo a liderança, isso porque quando chegamos o time estava na 5ª posição, a gente conseguiu 3 vitórias e a diferença que era de 7, agora está em apenas 3 pontos para o Bayern de Munique. E naquele nosso esqueminha de sempre é de voadora, nesse botão do like, bora passar dos mil likes novamente, você que ama a série cara, assiste pela TV, dá uma clicada aí no controle para baixo, ativa o sininho do like, aliás ativa o like e o sininho das notificações, E se você não for inscrito, se inscreve e siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, bora que bora que o Garra e o Gabi Garra já deixou legado aí, o Garrinha Júnior lá no nosso terceiro canal, e aqui o irmão do Garrinha, o Peter Garra, mais conhecido como Pitbull. Vai lá hein, bola rolando, para cima do Werder Bremen, tem uma falta perigosíssima para o Werder Bremen, para bater de canhota está ali o camisa 7, explodiu na barreira e passou, mas muito perto hein, olha onde ela foi. Temos uma boa falta aí hein, vem cruzamento, o Pitbull tava, mas o camisa 40 cabeceia antes da gente, e cabeceou bem até né, tentou surpreender o goleiro, estou na área, e ela vem, ela vem, não deu para encostar, era só um desvio ali, já era o goleiro, mas Pit, vamos lá, vamos, dá sequência, isso garoto, olha para a área, vem no cruzamento, vem para cima então, Dá uma sambadinha, vai para lá, vai para lá, tenta a lambreta, jogada, o Pitbull, já tinha passado do primeiro, mas tinha um cara na sobra, ainda o Borussia, Pitbull se movimenta, pede essa, só manda, só manda que o pai nem domina, experimenta, bola voltou com o Borussia, Pitbull, ficou marcado, ele vai no carrinho, ele toma essa bola, mas não tinha ninguém ali na sobra, para escapar time, três dedos do Pit, É na moral, é na boa, pode ser a última tentativa, já estourou o tempo hein, já estourou o tempo de acréscimo também, Pitbull tá esperando, manda essa, vai, de meia bicicleta agora, ah, dessa vez não pegamos bem, vão, 0x0 não é um resultado ruim, jogar contra o Werder Bremen sempre é complicado, ainda mais na casa deles. E o Bayern de Munique depois de dois empates seguidos, eles venceram e voltaram a aumentar a diferença em cinco pontos, a gente permanece em terceiro. Seguimos aí ó, na hora da verdade, agora com o Borussia Mönchengladbach, duelo de Borussias, mas o Pitbull tá dando até entrevista, porque ele tá sendo considerado a nova promessa, e tá em ascensão, e vamos ser o melhor do mundo, a gente vai correr atrás. E vamos que vamos hein, bola rolando, começa mais um jogo, duelo dos Borussias, bora voltar a somar três pontos no campeonato. Puxaram o cartão amarelo aí pro nosso zagueiro, e vou ser sincero, fazer uma falta dessa com o atacante de costas, tá no mínimo de sacanagem. Aí vem o Borussia, Borussia Mönchengladbach, bola com desvio, o goleiro defendeu no rebote. Aí tá o primeiro gol que o nosso time toma, desde que o Pitbull chegou. Aí moleque, Borussia Mönchengladbach novamente no ataque, puxou o cruzamento, e zagueiro! Que isso? Ai, toma o gol! O que que esse maluco fez, véi? Olha só, ele foi dominar, eu tava elogiando a defesa no último episódio. Bola bateu numa perna, bateu na outra, ele ficou de costa, e ela sobrou pro atacante. Ha, bizarro. Vamos sair pro jogo. Ha, vamos acreditar, quem tem Pitbull no time, não pode desistir nunca. Ainda tem muito jogo, só tá na metade do primeiro tempo. Brandit domina, Pit passa, domina também, bate, bate e faz, bate e faz! Vamos lá, Borussia Dortmund! Metralhadora nele, expulsila Peter Garra. 1x0, 2x1 aliás. Boa jogada, ó. Chamamos pra tabela, recebemos de volta, e aquela pegada. Canhotinha letal do Pit. E era com o Brandit. Eu falei no primeiro vídeo aqui com o Borussia, que esse cara ia dar muito passe pro Pitbull ainda. E ele tá dando. Pitbull escapou ali da marcação do camisa 2. Vamos ter mais uma possibilidade ainda no primeiro tempo. Olha o Pit pra cima, Pit dançou, caiu, mas não foi nada. E aí o Moshe Glandbach vem pro ataque. São vários jogadores do Dortmund ali na marcação, mas ninguém toma! E essa bola atira a tinta do travessão. Vamos lá, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Boa, boa. Deu liga, deu liga. Recebeu. Vai, 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 vai. Bota na rede de Pitbull! É gol do Borussia Dortmund! Piter garra! Ele de novo! Um jogo de 2x0. Eu falava quando tava tudo ruim. Não duvidem de um time onde tem Pitbull no ataque. Aí até a tabelinha ali no passe funcionou. Batendo no zagueiro deles. E o toque? Qualidade. Não é força. É jeito! Tomando todas o Pit. Será que dá pra arriscar uma virada? Será que dá pra acreditar? Tem lançamento, tem lançamento. Pitbull! Meteu ela pra área! Tentei surpreender ali no cabelo azul, mas não chegou pra ele. Concentra, time. Ganha essa sobrinha nossa. Daquele jeito, no Marco Reus. Marquinhos, pro pai, pro pai. Vai, cruzamento! Cabelo azul! Vai de voadora nela, de carrinho. Faz qualquer coisa, mas não deixa ela sobrar na mão do goleiro. Vai mais uma. Vai ter mais um. Vai ter... Ah, eu tô... Tenho certeza. Certeza! Ganha, Pit! Ah, e tem que fazer sim. Tem que mostrar vontade. Vai de voadora, do jeito que dá. Só que aí não deu. Mas a gente consegue recuperar um pontinho, pelo menos. Depois de tá tomando 2x0. Bayer de Munique também tropeça contra o Augsburg. Um empate. Porém, véi, a gente caiu pra quarto e já estamos ali ameaçados de sair da vaga pra próxima Liga dos Campeões. Já vou pegar e mostrar de uma vez como tá a artilharia, porque eu tô ligado. Daqui a pouco vai ter gente perguntando se a gente ainda tem chance de ser artilheiro. O Anthony Griezmann, o Fofana e também o Iroquito tem 11 gols, né? Tão aí na frente. Mas olha que o Pitbull ainda não apareceu na lista dos melhores. E o melhor do nosso time é o Karim, a D&M. Ele tá com 9 gols. Mano, tão dentro de uma pedra. É isso mesmo. Olha só que maneiro a entrada desse túnel de acesso. O mando de campo é do Schalke. Mas ainda é jogo da Bundesliga. A gente vai jogar o próximo aí sim da Copa da Alemanha, a Pokal. Tem cruzamento. Vem Pitbull. E não tava difícil fazer gol, rapaziada. Tava numa posição muito favorável. Não tinha chegado ninguém do Schalke. Se movimenta mais uma. Borussão da massa. Aí o Pit já vem fechando. Bola pra ele e bateu. Segunda grande chance. Não é do Pitbull perder essas chances. Foi aí a primeira de cabeça. Agora a segunda com bola ao chão, mano. A gente tentou tirar. Tiramos demais. Mais Borussia. Mais Pitbull chegando na grande área. Colé desse cruzamento. Fica de olho, Pit. Será que vem? Será que vem? Tô no esquema. Tô no esquema. Dá vantagem. Dá vantagem. Não, meu filho. Já dá uma penteada. Olha ali. Dá o passe. Boa jogada. Vamos correr pra área. Vem cruzamento. Sobrou Pitbull. Gol aberto. Gol do Borussia Dortmund. É de Peter. Garra. Ele sobe. Ele nem precisa, né? Teve uma casquinha ali. A gente estava atrás da linha da bola. Não tinha impedimento. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada? Vai acabar fim de papo. Pitbull decide. A gente volta a vencer na Bundesliga. Agora vamos encarar o próprio Schalke. Mais pela Pokal. Vamos lá, hein? Já estamos aqui no jogo da Pokal. E demos sorte aí no sorteio. A gente joga em casa. Partida única. Se tiver empate, prorrogação. Se persistir, disputa de pênaltis. Pitbull encosta. Pede essa. Vai pra dentro. Tá dentro da área. São dois. Eu tentei tirar. Teve um toquezinho ali, hein, juiz? Dá uma ajuda pra gente. Marca um pênalti. Chutão com Pit. Já escora. Aí o time dá velocidade. Pitbull protege no corpo. É uma máquina. Tentei o lançamento e acertei em cheia. Que cruzamento foi esse? Pitbull vem fechando. Bola era com a gente. Vai sobrando e o Borussia é desarmado. Tem mais. Movimenta Pit. Aparece. Toma a bola. Tá impedido. Não quis tocar por conta disso. Vamos ganhar. É nossa. Valeu aí a força à vontade. Vai o Borussão pra área. Pitbull encostando. Dominando. Olhando. Preparando o canudo. Amorteceu no zagueiro. Mais uma jogada. Pit. Pediu. Ele não tocou. Agora tem bola pro artilheiro do Borussia. Bate no peito e diz. Quem manda aqui sou eu, Peter Garra. Mais um do homem gol do Borussia. E eu pedi. O Brandt tocou. Só pra variar mais uma assistência dele. Chalks já tá indo bem ofensivo. A gente vai aproveitar sempre essas jogadas de contra-ataque. E meteu na rede. É do Borussia. E se ele furasse, o Pitbull já tava fechando, véi. Mococo. Nosso amigo parceiro centroavante. Ele também. Os dois tão demais. Os dois meteram bola na rede. Vamos ter mais uma puxadinha de contra-ataque. Vem cruzamento seco. Cruzamento por vai. Ih! Fomos agredidos, hein? Tomamos uma cotovelada do goleiro sem bola. Lance longe aí da visão do árbitro. Aí o VAR tá sendo acionado pra checar esse lance. Vamos ver qual é, ó. No momento da disputa. A bola foi despachada. Agora temos a câmera do Garra. Do Garrinha Júnior. Momento do chutão do Garrinha Peter Garra. Olha só. A gente escapou ali do braço do goleiro. Aí eu levantei. Ó. Um tapa. É, cara. Um tapa ali, ó. Com a mão esquerda. Mas, né. O Pitbull valorizou pra cacete, né, pai? Tá de sacanagem, né, Pit? Ainda levantei o cara ali. Foi nada. Foi nada. Segue o Borussia na frente. Pitbull pedindo na área. Quem sabe, hein? Quem sabe. Um voleio. Um voleio. Mais um. Mais um pra carreira. Mais um. Puxou bonito. Goleirão. Goleirão. Ela não subiu tanto que a gente precisava. Mas aí o Pitbull deu aquela chibatada. E o goleiro pegou. Ah, melhor em campo, hein, pai? Melhor em campo de novo. Pitbull mostrando seus músculos. É o novo Hulk? É o novo Adriano Imperador? É uma máquina. E avançaram aí o Bayern de Munique. Enfrentando o Hertha Berlin. O Werder Bremen nos pênaltis. Eliminou o Hoffenheim. O RB Leipzig. 4 a 0 no Wolfsburg. 94. 94. Atingimos 94 de overall. Se o Mbappé foi eleito o melhor do mundo na última temporada com 93, eu sou arriscado a dizer que Pitbull é o favorito ao bola de ouro, segundo os jornais alemães, os jornais europeus em si, cara. O mundo da bola só fala em Pitbull, melhor do mundo. Será? Será que vai ser? Próximo episódio a gente confere. Tamo juntoço. E até lá. Comente. Melhor do mundo. Pra eu saber se você assistiu até o final. Valeu. Próximo episódio. Próximo episódio. Próximo episódio.